BATALHA DE GIGANTES PARI O VERSUS NUNCLOS Alerta os encanadores, pois sozinho não dá conta Mas só que eu tô enfrentando logo o Mário do Conto Vai levar muita porrada pra mostrar quem é que manda Personagem muito tosco, só de olhar já me dá ânsia Não entendo que tem gente que gosta desse excremento Sem novidade que pra mim toma as merda da Nintendo Que tu fede por inteiro, é, mas pura verdade Mas não quero apelar pra quem sofre de obesidade Te quebro como um bloco, restando só uns pedaços Pra dizer tanta besteira, deve tá muito pesado Decadente, só presença, eu apareço e tu se escolhe Só conseguiu levar fama, sendo o combarça do Sonic É multifuncional, mas não ajuda em nada Só que não leva vantagem na sua forma bombada Achando que tem moral, mas aí cai entre nós Só vai ser mais conhecido quando for brilhante, bróis Só não passa dessa fase por apenas esse fato O gordo desce pelo cano, mas acaba entalado Engraçado que amarelo é a cor que tá usando Só assim dá pra notar que tá até amarelando Você perde essa briga só levando baita soco Té vermelho, mas depois eu saio da briga todo roxo E já fica furioso porque é verdade, Toy Que não passa de animal, só pagando de bad boy Mas quero que se exploda esse merda lixo mundo A Luigi completa a dupla de estranho sujo Uma cópia do Mario não vai adiante Veste seu traje idiota pra ver se tem uma chance Tá sendo a mesma coisa, então melhor ficar ligeiro O desempenho tá pior que os jogos do teu parceiro Causando a sua quase e fica no puro ódio Volta que quando tiver mais de um jogo próprio